E aí nerds, beleza galera? Sejam bem vindos ao Nerd e Responde Eeeeee FUCHO VILLA FUCHO VILLA É o vídeo mais retardo do canal Deficiente Mental e se você sair daqui Sem um parabéns Você venceu, você consegue derrotar Qualquer uma da sua vida Faça igual a mioli, levita o seu like aqui embaixo Nesse vídeo, se inscreva no canal E compartilha pro seu amigo E uma negra, se o mundo estivesse acabando E você só pudesse salvar Ou o Skirt Johansson ou o Magro Robe, qual você salvaria? Eu, né? Amor Mas é claro, eu te amo tanto Eu faço isso tudo espontaneamente A Daniele, é claro Gamer Juliano BR Você odeia haters? Eu não odeio haters, na verdade eu amo os haters Sabe por quê? Eles me dão views Gaster Games Paz e comentário serão mais rápido do mundo, por favor I am Gaster Games E I am the best commentator alive Everton Bittercourt Numa luta, quem venceria? Homem-Aranha ou Batman? Eu queria muito que o Homem-Aranha ganhasse Mas é o Batman Eu só me foda nessa vida Na verdade, eu prefiro que cague na minha cara Ou tente fazer eu tomar meu xixi It's chocolate truffle Yummy Um pouco sobre tudo A Daniele namora você porque o amor é cego Surdo Mudo E retardado Eu gosto de você porque você tem essa carinha de peixe morto Misturepa Cara, você prefere não ter amigos Mas ser ou Homem-Aranha Ou ter a varinha de Harry Potter Mas ser pobre Observem, se você escolher ter a varinha de Harry Potter Não pode fazer mágica para ter dinheiro Leviossoooooo00 Eu escolheria ter a varinha de Harry Potter Porque, tá, eu não posso fazer magia para ter dinheiro Mas, tipo, eu posso parar no McDonald's Comer o lanche Na verdade, eu poderia fazer levitar tudo o que eu quisesse E ser o dono do mundo Hmmmm Engage a preciz O que você acha do Deadpool em Guerra Civil? Guerra Civil NOOOOOO Me mata Você viu o vídeo que fizeram do Deadpool em Guerra Civil Ele conversando com a Homem-Aranha? O Deadpool desenhou ele e o Homem-Aranha abraçadinhos Oh, oh Hey, oh, hello. What are you doing here? I know, right? I'm Peter. Deadpool. Big fan, Spider-Man. Melhor quiz. Mr. Anonymous, só aí quando aparece o meme do Gun of começa a balançar a cabeça, fico louco? E chegou uma casa do Clube Casa Geek e olha, vamos ver o que tem aqui dentro. E você que tá perguntando é uma caixa que vem com diversos itens de decoração do Universo Geek. E nessa caixa vem essa linda almofadinha Pokébola. É, é, eu amei, sério. Eu dormo abraçado com isso agora. E vem esse espelho maravilhoso aqui do Batman e ó, dá pra ver um pouquinho da Dani ali atrás, ó. E vem esse port de controle remoto, que dá pra tu botar teu controle remoto, óbvio. E vem esse quadro de Game of Thrones, muito foda. Ó, 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 tem o trono. Armor Goose. Os ovos dos dragões. E a mão do rei. E se você se interessou e quer ganhar também esses produtos lindos, maravilhosos. Que bola, é maravilhosa. O link tá aqui embaixo na descrição. Se inscreva aqui embaixo no canal, levita o seu like e compartilha pro seu amigo retardado mental. E comenta aí, precisamos de mais Nerd Responde. E comenta para aparecer no próximo Nerd Responde. É, é. Beijo na sua bundinha e tchau! Tchka tchka. Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.